Fala aí galera, beleza? Gringo Bikes na área Bandeira aí do Brasil, é nóis Galera, hoje eu vou falar pra vocês aí Dar uma dica aí de solda galera, beleza? Pra poder, ver se a gente consegue Ver se a gente consegue fazer o esquema que a gente quer aí Primeiramente eu vou ligar aqui a extensão, ver se dá certo E aqui galera, eu vou botar luva, máscara já tá ali Eu vou soldar esse metalom Vou fazer o cordão ponto sobre ponto E-613 Vou mostrar aí depois uma solda aqui também com o mesmo eletrodo E vou mostrar esse outro eletrodo aqui Que é o O mesmo E-613, só que mais grosso De 3,2 Certo? Então tá aqui O de 2,5 Tá bem aqui E o de 3,2 Pra vocês verem a diferença A alma do 2,5 é fina E a alma do 3,2 é mais grosso Às vezes você quer fazer um trabalho legal Você pode usar esse pra fazer só os pontos de fixação E usa esse pra fazer o enchimento Quando pega muita solda Que não compensa encher com o E-613 Que você vai gastar muito eletrodo E não vai conseguir encher assim Quando é um ferro grosso Que nem esse que você fez um bisel Alguma coisa Você faz só a fixação Um cordão leve com esse E na hora de encher você usa esse 3,2, certo? E vou fazer um cordão direto aqui também Com ele Até aqui com esse mais grosso E aqui embaixo com esse E-613 fino De 2,5 E vou fazer um ponto sobre ponto aqui nesse metalom Que é mais fino E a minha máquina, galera Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí Eu regulo ela com um pincel Aqui é uma marcação Pra um tipo de soldagem Aqui é outro E aqui é outro E aqui é outro Então eu Isso aqui facilita muito Na hora de soldar Facilita pra gente poder não se Se perder, sabe? Eu vou começar aqui com esse metalom E vou Só um minuto Pronto Começou ali com o metalom ali Já tá ali Vou regular a máquina aqui Na calibragem pra esse metalom Como eu falei Que eu tenho a marcação já exata Isso me ajuda muito Na hora de eu soldar Pra que fique Uma solda melhor, né? Vou esquentar Tá tudo frio aqui Acabou de chover Tudo molhado Frio Tá fazendo muito frio E já 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 eu vou mostrar pra vocês Como vai ficar Essa solda Beleza? Então Vou Fazer uma primeira solda aqui Já eu mostro aí Pra vocês aí Vou botar o celular aqui Desculpa a imagem aí, galera Porque o meu celular É meio ruim, certo? Desculpa a imagem aí Porque o meu celular Ele é meio Ele é meio ruim Então Então Vamos lá E-6013 Cordão Regulando a máquina Cordão sobre ponto Cordão Ponto sobre ponto No metalom Na minha máquina aqui Tá dando 150 amperes Mas ela é analógica Então Não tá bem exato não Talvez esteja em torno De 110 amperes aí Máquina dá exato Então Vamos lá Só Deu o ar aqui Vamos lá Deu o ar aqui Deu o ar aqui Tá muito alto, galera Tá apurando Diminuído Tá de novo lá Um cordão em cima Aqui Diminuído Tchau 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 Vamos lá. Vamos ver como foi que ficou aqui. Vamos bater. Vamos ver como foi que ficou um soldo até legal. Aqui eu estava com torno de 120 amperes, furou, então eu diminui para 100. E aí deu para fazer um cordão com penetração, a gente olhou até por dentro aqui, dá para ver que penetrou por dentro, saiu aqui do outro lado e ao mesmo tempo ficou um cordão razoável e bonito. Legal, isso num ponto sobre ponto. Dá para soldar um cordão direto? Dá se você tiver uma máquina com sopro, que geralmente são máquinas retificadas com auxílio de gás ou máquinas, no caso você usaria com a TIG ou a MIG que tem auxílio de gás. No caso, se você for usar uma máquina de eletrodo sem auxílio de gás, aí você tem que olhar na tabela dos eletrodos revertidos, um eletrodo apropriado que seja de média penetração, que não seja muito forte para não furar o metalom porque é parede muito fina. E uma máquina você usa ela com o polo invertido, ou seja, sem ser transformadora. No caso, às vezes, tem muita máquina inversora que ela tem muito sopro quando usa no polo positivo. Aí o que você tem que fazer? Você tem que inverter para o polo negativo, para ela dar menos sopro e menos penetração. Aí você pode até puxar um cordão, claro que com um eletrodo de 2,5 não, você vai usar o de 1,5 ou de 2 no máximo. Para esse tipo de metalom, quando for um metalom mais grosso, para uma estrutura mais forte, aí você pode usar de 2,5 para cima. Então, cada caso é um caso. Quem te ensinou isso é a minha cabeça, que é grande demais e eu aprendo sozinho. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso aqui. Eu que estou falando aqui a primeira vez porque eu fiz uma pesquisa e estava lendo sobre todos os tipos de eletrodo, o básico, o celulógico, o rutílico, das classes dos 6010, 6011, 6012, 6013, 60... 6014 até o 7018, que no caso ele se classifica na classificação básica. Esse aqui é o 6013, que é o rutílico. Tem o 6013 rutílico com pó de ferro, que é para fazer enchimento em soldas verticais e horizontais, para evitar o escorrimento. No caso esse não dá, porque escorre. É mais para a soldagem em plano. Então, no caso aqui, eu usei. Dá para soldar um cordão aqui nesse metalão? Dá. Só que você ia ter que usar uma máquina inversora com pólo invertido e um eletrodo de média penetração, de baixa penetração, se precisa ir com menos sopro. O que é o sopro? É aquele sopro que o eletrodo dá quando está sendo consumido. No caso, tem muitas inversoras que, mesmo estando no negativo e no positivo, elas não têm essa capacidade em corrente alternada. Por isso que eu gosto dessas marcas transformadoras, porque elas reduz o sopro. A inversora não, ela fura muito. No caso aqui, ela tem muito sopro. Para fazer isso, você tem que arranjar outro tipo de eletrodo ou inverter o pólo. Colocar o porto eletrodo em um pólo negativo. Então, no caso aqui, eu fiz essa solda. Se quisesse puxar um cordão, eu podia reduzir mais a amperagem e usar um eletrodo de 2 ou de 1,5. Certo? E de outra classificação. Então, quando você for usar os eletrodos, muita atenção aí no básico, o de rutílico, com pó de ferro ou o celulósico. Então, agora eu vou, já já, fazer a demonstração de solda com dois tipos de eletrodo que eu falei. Que é o de 2,5, rutílico. E esse outro de 3,2 rutílico, mas com a alma mais grossa, que é para enchimento. Certo? Então, está aí. Outra coisa. Às vezes, o cara solda um garfo de uma bicicleta, um metalão desse, e fez só um cordão desse. E acha que vai segurar. No meu garfo, eu podia ter feito só um cordão e ele ter ficado bonitinho. Quando eu estiver andando por aí, na minha bicicleta, os caras dizerem. Ó, o garfo ficou bonito. Soldou, foi, foi. E quebrar. Ou eu tinha a opção de fazer um cordão, depois outro, oito, outro. E o garfo ficar com um lombo, né? Um alto relevo. E os caras dizerem. Ah, mas ficou feito a solda. Ó, e o alto relevo no garfo. E não quebrar. Então, solda bonita, nem sempre quer dizer solda segura, não. Quem é profissional aí, da fábrica de botonantins de cimentos, usinagem, metal construtor, sabe o quanto é importante uma solda que não seja bonita, mas sim resistente, que tenha penetração. Então, você vai soldar agora um metalão desse, um exemplo, para uma estrutura forte. Não faça só um cordão, não. Faça igual nós fazemos no procedimento raiz. Faça um passe, depois um cordão sobrepondo pelo esquerdo e outro cordão pelo outro lado direito. Depois outro em cima, outro em cima e outro em cima de novo. Para quê? Para ter segurança. Ah, mas vai ficar alto e feio. Se for uma superfície que não vai ter muita força, você pode deixar só um cordão e esmerilhar e deixar lisinho e bonito. Se for para a boniteza que não vai ter força. Mas se for para a estrutura, não façam isso. Façam um cordão sobre o outro e deixem mesmo em alto relevo, porque para você não tirar a classificação da solda, tá ok? Lembrando que isso aí eu aprendi só, ninguém me ensinou, nem nada. É a minha cabeça que eu vou estudando, buscando fontes de pesquisa e vou juntando todos os quebra-cabeça. Eu vejo Messia Carvalho, eu vejo Quality Torres, eu vejo Oficina Garage, tantos tipos de soldadores e muitos falam tremendas besteiras. Não sabem porra nenhuma. Já outros sabem alguma coisa. Então eu vou juntando tudo. Então agora eu vou já voltar com o vídeo e fazer a demonstração nessa barra de ferro aqui mais grossa agora. Com cordão de solda. Já eu volto.